Isso é 22 Music pra caralho! 7 do 20 do PC Eu devo estar ficando louco A conheci agora pouco E já tá dentro dela no piro todo E ela vai abocanhando o piro todo Ela vai engolindo o piro todo E ela vai abocanhando o piro todo Ela vai engolindo o piro todo Ela mama o Vitinho MC louco Ela não pode ver revólver que já fica interessada Gosta de grosso calibre deixa ela arrepiar 7 do DJ Vitinho deixa elas excitada Sarra no cano da 12 e na 9 cromada Sarra no cano da 12 e na 9 cromada Ela viu Paulinho do G e já ficou excitada Sarra no cano da 12 e na 9 cromada Sarra no cano da 12 e na 9 cromada E na 9 cromada Quer ver elas com o tesão? Quer ver elas com o tesão? Quer ver elas com o tesão? Quer ver elas se apaixonar? 7 do DJ Vitinho do PC 30 2019 Levantador Paz com a mão pra lá e para cá Levantador Faz com a mão pra lá e para cá 7 do 20 do PC Nós que financiam Tá tudo monitorado Nada passa pelo Escria Tá tudo monitorado Nada passa pelo Escria É uma ori que ta cantando então joga É uma ori que ta cantando então joga o dedinho pra cima Tá tudo monitorado, nada passa pelos cria 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 Nada passa pelos cria Jete do Vitinho não é só putaria, aqui também é escola Uma amiga ensina a pauta como é que se pega e se chupa piró Ela croma o DJ Vitinho porque sabe que ele gosta Ela croma o Codé porque sabe que ele gosta Uma amiga ensina a pauta como é que se pega e se chupa piró Uma amiga ensina a pauta como é que se pega e se chupa piró Uma amiga ensina a pauta como é que se pega e se chupa piró Sete do DJ Vitinho sabe que mala Na checa dela é piru, nos alemão nós mente é ba Na checa dela é piru, nos alemão nós mente é ba Na checa dela é piru, nos alemão nós mente é ba Não tem jeito, é o set do dia 20 do PC As piranha fica louca Ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer um 5-7 Ela quer um 5-5 Vai jogando na minha cara Então vou ter que levar Jogou na cara do Vitinho Ele vai ter que levar Planeja um assalto Planeja um assalto Mais valioso que ouro Mais valioso que nota Nossa tropa É um 5-7 de xoxa DJ Vitinho É um 5-7 de xoxa Rio Farrão É um 5-7 de xoxa Ela Elas fica impressionada Com o nosso estilo Jacaré da Lacoste Nós tá cheiroso e bonito Bolso cheio de dinheiro Que veio teu artigo 33 não é moda Essa é a vida que eu vivo Vai, vai no passinho dos amigos Vem, vem no passinho dos amigos Passa essa ranunela E joga pro alto bico Vai, vai no passinho dos amigos Vem no passinho dos amigos Passa essa ranunela E joga pro alto bico Vai, vai, vai Oh piranha vem com a buceta Por cima dos cria No set do Vitinho Nós vai empurrando a pica Oh piranha Vem com a buceta Por cima dos cria No set do Vitinho Nós vai empurrando a pica Oh piranha Vem com a buceta Por cima dos cria No set do Vitinho Nós vai empurrando a pica Oh, dispensou romance Só quer putaria E curte baile funk Amigas safadinhas Elas tem um monte No set do DJ Vitinho Primeiro faz um brinde Depois joga balinha Cê tá Cê tá Cê tá Sai gritando com as piranha Não mexe com o homem dos outros Essas mina tão maluca Dão porrada e mete soco Sai gritando com as piranha Não mexe com o homem dos outros Sai gritando com as piranha Não mexe com o homem dos outros Tchau 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 Tchau